É isso aí pessoal, quarta-feira, que dia hoje? Hoje é dia 30 de julho de 2014, Santos, olha só hein, céu azul bonito, coisa de um dia assim com chuva e tempo nublado, e aqui, Praça da Independência, nesta manhã de quarta-feira, quase agora, tarde agora, que já é um pouco mais do meio-dia, e tempo volta a esquentar um pouquinho, o inverno em Santos está sendo meio quente, apesar de que esses dias tem feito um frio nesses últimos dias, choveu bastante, mas hoje, a quarta-feira amanheceu aí com um dia de sol, olha só, beleza, do Monumento dos Andradas, na tradicional Praça da Independência em Santos. É isso aí pessoal, um grande abraço, e até a próxima.